Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui porque eu vou mostrar pra vocês as minhas primeiras comprinhas Minhas comprinhas são bastante úteis aqui pra mim e de sobrevivência Como por exemplo, eu não tenho como eu mostrar pra vocês agora Mas eu comprei um aquecedor Que é muito essencial agora aqui Eu cheguei aqui e eu sinto muito mais frio do que qualquer outra pessoa sente frio Eu sinto muito mais frio Então assim, eu comprei esse aquecedor, eu paguei 30€ E eu vou colocar aqui do ladinho pra vocês a foto dele Eu gostei muito e ele deixa o quarto super quentinho E como aqui é bem pequeno, tipo, super ok pra gente aqui Outra coisa que eu comprei foi esta coberta aqui Por sinal, combina com a cozinha Ela é dupla face, ela é cinza e azul E ela é bem de pelinho, ó Ela é bem fofinha E o outro lado também é fofinho E ela é king, ela é bem grandona Porque a cama daqui é maior do que a cama minha no Brasil Então a minha cama no Brasil era cama casal normal E aqui é um pouco maior Eu comprei no Continente, que é um mercado que tem aqui E é tipo aquele supermercado que tem tudo, sabe? Eu paguei nesse edredom uns 18€ Ele tava na verdade 17,95€ E tava na promoção e eu resolvi comprá-lo Porque ele é fofo e eu tava com frio Outra coisa que eu comprei foi travesseiro O travesseiro eu comprei na Primark e eu paguei 5€ em cada travesseiro Ele é um travesseiro bem bom Eu comprei esta máscara, que é uma máscara calmante, anti-stress E eu paguei 1€ Então eu não testei ela ainda, eu vou testar Outra coisa que eu comprei foi um pijama E eu comprei esse daqui do Harry Potter Então ele é azulzinho E a manga dele é listrada E ele é lindo E ele também é fofinho Daquele tecidinho bem delícia E a calça dele é toda listrada E é muito fofo E tá cheiroso porque eu já lavei Ainda na Primark eu comprei esse rolinho Que vem com esse refil É aquele rolinho de tirar pelo de roupa, sabe? De passar assim Então eu comprei ele, foi 1,50€ Ah, não falei o preço do pijama, né? O pijama foi 13€, tá? E o rolinho foi 1,50€ e já veio 1 e mais o refil E por último, na Primark Eu comprei essa meia calça Ela não é térmica, tá? Mas eu quis comprar ela Porque ela tinha esse pé aqui, ó Dá pra ver? Tipo assim, ele é um pé de meia Geralmente as meia calça É tipo Igual, né? O pé é igual isso aqui Igual a perna Só que o meu problema É que a costura da meia calça Fica pegando sempre no meu pé E daí sempre me machuca Então quando eu vi essa meia aqui Com esse pé Eu achei muito legal Porque é um pé de meia E provavelmente não iria pegar Eu paguei nela 2€ Porque estava na promoção E daí eu comprei Na Bershka Essa toca aqui, ó Se liga Uau! Ela é muito linda Ela é muito linda Bom, ela é muito linda E eu também comprei na promoção Porque sim Eu paguei nessa toca 3€ Ela era 9€ e eu paguei 3€ Então eu fiquei muito feliz Porque eu estava precisando de uma toca Imediatamente, assim Porque eu estava a pé E estava ventando E eu queria uma toca E na Bershka foi só isso que eu comprei Só essa toca mesmo Outra coisa que eu comprei Que eu precisava muito comprar Era um secador Porque eu trouxe o meu Só que o meu é 110€ E aqui em Portugal Não tem nada 110€ É tudo 220€ Então eu trouxe o meu secador Minha chapinha e meu Babyliss O Babyliss e a chapinha Deu certo Porque eles são bivolt Agora o secador É 110€ Quando eu coloquei na tomada Começou a explodir o negócio Meu Deus do céu Fiquei desesperada Perguntei pro Rafa O que que era? Amor, o que tá acontecendo? Tá explodindo aqui Aí ele falou assim Que era porque era 110€ O secador e a tomada 220€ Então eu tive que comprar Um secador aqui Por necessidade Não porque eu queria não Tá Então eu comprei este secador Ó Tadã Ele é da Babyliss E eu paguei 35€ nele Ele é bom Eu gostei dele Achei ele ok Aqui na boca Ele é menor do que o meu antigo Mas eu tô secando com esse daqui O meu antigo eu secava sem isso Secava só assim Enfim Coisas que não precisava estar falando aqui no vídeo Eu também comprei esse ferro Eu comprei no mercado No continente E é bem bom comprar no continente Porque geralmente é mais barato Do que os outros lugares Esse ferro é bem parecido com o meu Do Brasil Ele é assim Um ferro normal E vem com o copinho Assim pra furar água E tipo Ok Eu ainda não usei ele Mas Parece ser bom Então tá É da marca Home E custou 13€ Eu comprei no mercado Tá No continente Eu fiz umas comprinhas Bem baratinhas Que foram na verdade As primeiras compras Que eu fiz aqui Que foi tipo Na loja de 1 euro É Na verdade foi numa loja De um chinês Sabe Xingling Assim Tipo Tem aqui Amiga Tá Bom A gente queria muito Fazer café aqui Na verdade Meu marido Meu marido é doido É doido por café Então ele tava sentindo Muita falta De tomar café aqui Porque Nas coisas da casa Não tinha nada Pra fazer café E nem pra guardar Tipo Uma garrafa E foi 4,25 Ela é bem boa Assim Deixa o café Quentinho o dia inteiro Isso aqui A gente comprou Que é um copo de medida Foi 1,25 Os dois E esse daqui É um Tá molhado Tá E tá usado Tá Porque Gente Eu sou Pra fazer café E esse daqui É de fazer café Sabe Tipo Põe o pó aqui Joga água Beleza Eu comprei esses dois Pra ser improvisado Porque eu não achei Na verdade A gente tinha achado O papelzinho De fazer café Aquele que é descartável Que você faz e joga Só que não achamos O suporte Pra vender Pra comprar Pra poder Ele Entendeu Nossa Vocês entenderam Espero que sim A gente não achou O suporte Então daí a gente improvisou Pegou esse daqui E essa jarra aqui Daí eu colo o café aqui E põe na garrafinha Tipo É isso Eu comprei esse Pra pôr na pia do banheiro Porque assim É Pra colocar escova Pasta de dente E o sabonete Só que daí Eu achei Este sabonete aqui Que é um sabonete líquido Eu gostei muito do cheiro E foi tudo na loja Do Xing Ling Tá Eu comprei Esse eu paguei Acho que R$1,70 R$1,50 Algo assim E esse daqui Foi R$1,20 Então daí eu coloco O sabonete aqui Lindo E aqui fica Escova e pasta de dente Tá É Não é o ideal Obviamente Né Tem um monte de furo aqui Mas Foi o mais bonitinho Que eu consegui encontrar Depois eu achei Umas lojas Bem boas E com muita variedade Mas enfim Eu já tinha comprado E o que importa é Fazer a nossa coisa acontecer Tava dando certo Então fica com esse mesmo Pra dar certo Outra coisa que eu comprei lá Foi isso E eu paguei acho que 75 centimos Centavos de euros Como quiser E é de pôr cebola Mas não adiantou muito Por quê? Por que você compra um negócio Desse de pôr cebola? Pra não cheirar geladeira Certo? Mas olha aqui Tudo furado Então Sai o cheiro Sei lá Sai o cheiro E continua cheirando E o que eu faço É colocar a cebola aqui dentro E pôr naquela caixinha de verduras Porque é a única solução Que eu encontrei Eu comprei esse jogo de facas Por um euro Aqui já tem faca Garfo e blá 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 Que precisa Só que não tinha essas facas Que são um pouco maior Pra cortar Sabe? Só tinha faca pra comer Então eu comprei esse joguinho de três Que tá sendo super útil E por enquanto é o suficiente Então assim Tô comprando conforme a necessidade Conforme eu vou precisando E é isso aí Outra coisa que eu comprei Foi essa tábua E eu paguei 75 centavos E é bem boa E por último Eu comprei este lixo Ai Eu comprei esse lixo Pra colocar no banheiro Porque aqui veio lixo Só na cozinha No banheiro não veio E eu queria um lixinho Com tampa no banheiro Porque é melhor E eu paguei 3,90 Nesse daqui E foi isso Que eu comprei Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês tenham visto Mais ou menos Quanto que custam As coisas por aqui É assim Sempre tem coisa mais cara E sempre tem coisa mais barata Ai vai de você O que você quer comprar Na verdade aqui Eu não preciso de luxo Eu preciso só que seja útil Então é assim Procurei umas coisinhas Mais bonitinhas Dentro do que eu posso pagar Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece Me segue lá no Instagram Pra você ficar ligadinho E vendo tudo ao vivo Um super beijo Até o próximo vídeo E fiquem com Deus Tchau